Música Eu sempre quis trabalhar com games, desde quando eu era criança, mas eu não imaginava que eu iria conseguir trabalhar com games e me sustentar por tantos anos. Então para mim, cada dia que eu vou trabalhar, para mim é um sonho realizado, poder trabalhar naquilo que você sempre quis trabalhar desde criança. E estar ganhando para isso, se divertindo, sendo feliz e fazendo as pessoas se divertirem com o teu produto. Então para mim é um sonho realizado. Eu acho que quando eu tinha uns 10 anos eu vi o making-off do Império Contra-Ataca, o Ganhar nas Estrelas, o segundo episódio. E eu fiquei tão maravilhado com aquilo, com aquelas navezinhas pequenas, aqueles fios, aquelas explosões controladas. E eu lembro de me perguntar o que você quer ser quando eu crescer. Eu falava, eu queria trabalhar com cinema, fazer... Eu falava, mas não pode, né? Porque eu não via aquele tipo de filme no Brasil. E hoje às vezes eu volto para trás, só porque eu estou fazendo exatamente o que eu queria, né? Que é fazer cinema, fazendo entretenimento, trabalhando com jogos. Os pais acharam meio estranho, né? Porque eu ficava muito tempo às vezes em casa jogando videogame, enquanto meus amigos ficavam na rua jogando bola. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de diversão. E para mim os games fazem essa combinação de maneira perfeita. Você tem todos os elementos artísticos presentes e ao mesmo tempo que você se diverte. Saber como é que faz um jogo é fundamental, independente da área que você vai atuar dentro do desenvolvimento de um jogo. Seja você um artista, um game designer, um roteirista, um músico, saber o processo, saber em qual momento você entra, é crucial para você fazer um bom trabalho. Um designer de games tem que saber, basicamente, criar desafios que sejam desafios interessantes. Que ao mesmo tempo não sejam tão fáceis para o jogador ficar entediado e abandonar o jogo. E que não sejam tão difíceis para que a ansiedade do jogador atingir o objetivo frustrado não afaste o jogador. Eu não consigo acreditar que existe um game designer que não tem prazer na sua profissão. Fazer games é aquilo que me faz feliz. E eu sempre acreditei que você ser feliz naquilo que você faz no dia a dia não tem preço. Eu sempre digo para as pessoas que quando você faz aquilo que você gosta, o dinheiro é uma decorrência disso. E ele acaba vindo com naturalidade. Então eu seguiria exatamente o mesmo caminho. Isso me acompanhou sempre. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu nunca pensei em fazer outra coisa.